Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana, que é o Dicas da Jumbralo. E hoje a gente vai conhecer Santo Amaro. Você já ouviu falar em Santo Amaro aqui em São Paulo? Bora lá conhecer! Gente, aqui em Santo Amaro vocês encontram de tudo. Tem loja tanto de coisas pra casa de vocês, pra lavanderia, todas as coisas, como também fazer impressão na camisa, sabe, branca, pra algum evento ou pra sua empresa, sabe? Vocês vão encontrar de tudo mesmo aqui e por preço muito mais em conta. Essa loja aqui se chama Olho Vivo, aqui em Santo Amaro, e é um artigo de festas. Então tem várias coisas pra festa. Qualquer coisa que você queira, tem aqui. Tipo esses TNTs aqui, ó, R$4,99. 70 por 70. E tem tudo, gente. Muitas coisas. Encontram tudo mesmo aqui nesse lugar. Geralmente as pessoas vêm aqui pra São Paulo pra conhecer a 25 de março, pra comprar as coisas. Então lá é um ponto turístico muito conhecido. Mas dificilmente as pessoas conhecem Santo Amaro, que também tem bastante coisa. Vende coisa econômica aqui, com uma grande variedade. Tem muita coisa pra fazer e ficar mais próximo da berrine, de locais assim que tem os restaurantes. Então vale muito a pena conhecer aqui em Santo Amaro. Tem muita opção legal. Se vocês quiserem comprar alguma coisa aqui, o horário de funcionamento das lojas tá sendo de 10 horas da manhã às 17 horas da tarde. Então tem tempo de sobra pra vocês baterem perna e escolherem qualquer coisa. Gente, olha essa loja que tem aqui. Infinity. É maravilhosa. Tem várias cores aqui. Tem várias coisas bonitas com preço super justo. Ah, ônibus do caralho. Olha essa loja aqui, por exemplo, gente. Olha quanta panela tem aqui. Essa panela daqui tá R$ 476,50. É inox. Sério. Ó, tem esse negócio aqui, ó. Não é pra vender, não, menina. É isso. O que vai vender? Aqui. Se você quiser uma capa pra passar, ó. R$ 80,00 aqui na loja. Tem muita coisa aqui, ó. Chega mais. Garrafinha R$ 14,50. Lembra que lá na Decathlon tava R$ 20,00? Aqui você encontra R$ 14,50. Ah, que negócio de medir. Que a gente tava falando. R$ 4,50, ó. Medidor aqui. Gente, tô falando sério, que em Santamaro tem tudo. Escuta a Ju, braço. É isso. Então, se você estiver vindo pra São Paulo pra fazer compras, aqui em Santamaro é uma ótima opção. É o similar, é o 25 de março, só que fica mais próximo dos bairros, tipo Itaim, Vila Olímpia. Então, se você vier pra cá pra ficar hospedado em um desses locais, aqui é uma ótima opção pra você fazer a compra. Tem esse shopping aqui, Boa Vista Shopping, também, que fica bem do lado de Santamaro. E tem um outro shopping pra trás, que é do Largo 13. Shopping Largo 13 o nome, né? Não, é shopping mais... Mais Shopping Largo 13. O nome do shopping é Mais Shopping Largo 13, que fica do outro lado de Santamaro também. Então, tem opção de shopping pra você conhecer aqui, opção barata pra você comprar. Vale super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica aqui no canal. Já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Me acompanha no Instagram, arroba Dicas do Brau. Eu posto bastante dica lá também, do que fazer aqui em São Paulo, onde comer, curiosidades da cidade. Vale muito a pena, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Até semana que vem.